Pois é, o PROCON estadual está de olho nos postos de combustíveis, irregularidades já foram apontadas aí, inclusive multas foram aplicadas, mas 50 postos foram alvo aí de multas e 170 postos tiveram aí irregularidades apontadas por esse trabalho de fiscalização envolvendo PROCONs aqui da Paraíba. E a gente está ao lado da superintendente do PROCON estadual, Kessia Liliana, para explicar para a gente que tipos de irregularidades mais comuns foram apontadas em relação aos preços dos combustíveis e como é que está sendo essa fiscalização. Olha, essa é uma operação conjunta, não só do PROCON do Estado, mas de todos os PROCONs municipais da Paraíba. E aí o PROCON do Estado, como coordenador do sistema, presidente da comissão, nós amealhamos provas, nós juntamos, fizemos tanto oitiva de testemunhas, distribuidoras, postos de combustíveis, porque houve também denúncias por parte do Sindipetro que por parte das distribuidoras estava havendo a não entrega àqueles postos não moderados a possibilidade da compra do combustível, isso interferindo no preço final ao consumidor. Então, nos reunimos, vigilantes, apuramos tudo, fizemos os devidos encaminhamentos à Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, ao Ministério Público, ao Cade, Polícia Civil Federal, todos, para que apure dentro das suas searas as infrações cometidas, porque no âmbito administrativo nós sempre fazemos. E nesse sentido, esses dados que você relata são os dados do PROCON do Estado, que nós percorremos mais de 825 postos de combustível, só o do Estado, durante esse período da constituição da comissão. E mais de 50 foram autuados pelas mais diversas irregularidades, desde a falta de preços, a falta de um calibrador, há também a questão dos combustíveis. Quando o PROCON chega a determinado estabelecimento, ele verifica tudo. Então, é importante que o consumidor entenda que ele deve sempre solicitar a nota fiscal, que ele deve reclamar junto aos órgãos de defesa do consumidor, seja através do nosso 151, seja através das nossas redes sociais, para que o PROCON, cada vez mais próximo, possa dar o retorno à sociedade. Muito bem, obrigada. E fica um alerta, então, aí, de qualquer forma, nos orientando, como consumidores, a ficar atentos a essas questões de preços e também esses outros detalhes que a superintendente falou para a gente. Muito obrigada pelas informações e a gente volta, então, com você aí no estúdio.